O que faz com que a motocicleta fique em pé enquanto ela está em movimento é a energia cinética gerada pelo efeito giroscópico das rodas. E aí se você faltou ou não lembra daquela aula de física lá atrás do passado, você deve estar se perguntando, Edu, o que é a energia cinética? Calma, eu vou explicar para vocês. Todo corpo que possui velocidade, possui energia cinética. Portanto, se um objeto está em movimento, ele possui energia cinética. Quando a moto está parada, as rodas não geram energia cinética, ou seja, energia de movimento. Por isso que a moto não consegue se estabilizar parada. Agora, quando as rodas giram, ela volta a produzir energia cinética e a moto se estabiliza em movimento. Só que eu tenho um detalhe muito importante. Mesmo a energia cinética sendo exercida sobre a motocicleta em movimento, existem muitos fatores que irão fazer com que você não permaneça de pé e essa motocicleta caia. E é sobre esses fatores que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a gente fabricar a sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, viagem, segurança, direção defensiva, reviews de produtos para você e para a sua moto e muito mais. Então, se você quer ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo do motociclismo, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, já que o like de vocês é importante, porque sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube propaga o conteúdo na plataforma. Deixar seu comentário, já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês é muito importante, porque fomentam vídeos bacanas como esse aqui e, claro, ativar o sininho para receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você sobre as novidades do canal. Ah, e não esquece de acessar o nosso blog, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, lá você vai encontrar tudo sobre o mundo do motociclismo, inclusive, essa é a nossa caneca personalizada do Brasil em duas rodas e já adquiri a sua. Existem três fatores principais que prejudicam a estabilidade da moto e pode te levar para o chão. São eles, Chime, Quickback e Pêndulo. Vamos ver detalhadamente cada um deles. O Chime é uma perturbação que ocorre quando a frequência de correção da roda coincide com a frequência de rotação. Geralmente, a frente da motocicleta, ela fica mais leve. Com isso, você acaba perdendo a direção. Quando isso ocorre, surge uma vibração de 4 a 10 vezes por segundo sobre o guidão. E para eliminar o Chime na pilotagem, o indicado é que você mantenha ou aumente a velocidade durante a pilotagem. E alguns fatores podem ser responsáveis por ocasionar o Chime. São eles, mau estado dos pneus, o balanceamento das rodas, a regulagem e o aperto das porcas, além de alguma folga no sistema de direção. Outro fator de perturbação que pode prejudicar a estabilidade da motocicleta é o Kickback. Geralmente, esse tipo de situação ocorre em altas velocidades e com motos super esportivas. Nesse caso, a roda dianteira se ergue perdendo o contato de aderência com o solo. E isso pode gerar um grave acidente, principalmente se você estiver passando num piso irregular. Você já deve ter visto essa cena em algum filme. A motocicleta geralmente vem em altíssima velocidade e parece que decola. Ao encostar no solo, a primeira roda a fazer contato é a roda traseira. Posteriormente, a roda dianteira. Mas só que tem um detalhe. Na hora que a roda dianteira faz o contato, ela não faz o contato e segue. Ela dá um, dois, até três kicks ali. E essa é a hora que ela faz o kick, o impacto entre a roda e o guidão, ela causa uma vibração. E essa vibração, chamada de Kickback, é o que faz com que o motociclista perca a direção, a roda dianteira, ela tende a dobrar, fazendo com que a moto o capote ou você tenha uma queda muito feia. A orientação para esse tipo de situações, caso você venha a sofrer um Kickback, é que você, de forma alguma, você aperte os freios. Porque se você apertar o freio, seja o traseiro, seja o dianteiro, você vai ter uma queda terrível. Uma das situações que você pode evitar isso, que você pode minimizar esse Kickback e essa vibração, é usar o amortecedor de direção. Ele é capaz de absorver basicamente grande parte do efeito desse Kickback. Porque ao bater no solo, o amortecedor de direção, ele mantém a motocicleta reta. Já que ele possui uma regulagem um pouco mais flexível, um pouco mais rígida. Vai variar muito do seu estilo de pilotagem. Por isso que você vai observar que grande parte das motocicletas super esportivas utilizam amortecedor de direção. E chegamos na terceira questão, que é o pêndulo. O que é o pêndulo? Para que serve o pêndulo? Na verdade, o pêndulo é a manobra que você executa para fazer a curva em uma motocicleta em determinada inclinação. Geralmente, você está fazendo uma curva e essa curva é muito aberta ou muito fechada e exige uma determinada inclinação da motocicleta. Você vai fazer com que a motocicleta deite um pouco para você executar aquela curva. Só que o que ocorre muito é que na hora que o motociclista vai executar o pêndulo, ele força muito peso em cima do guidão e acaba fazendo com que o guidão fique travado. Você tem que fazer o seguinte, tem que aliviar um pouco as mãos do guidão, segurando firme, mas não jogando a pressão em cima do guidão e levemente inclinar o corpo que a motocicleta vai vir junto. E na hora de voltar é meio que quase que natural. Você vai voltar e a motocicleta vai manter. Se você vier com a velocidade muito alta e você não executar o pêndulo de forma correta, pode ocorrer o famoso chime. Porque na hora que você estiver entrando na curva, a motocicleta ela vai perder a frente e com isso você pode ter uma queda muito feia. Se você não cair, pode acontecer o travamento da direção. O que é isso? Você segura o guidão com muita força e você não faz o pêndulo de forma correta. Você meio que passa reto na curva. Daí a importância de você saber entrar na curva e fazer o pêndulo de forma correta. E uma das maneiras de você evitar esse tipo de situações é praticando. Entre na curva com calma, suave, de forma correta. Conheça a sua motocicleta. Faça levas inclinações, exercite, faça de novo. Mas lembre-se, não entre em determinadas curvas muito rápido. Porém, de forma que você tenha a motocicleta na mão. Quando você entra muito rápido, muito intenso numa curva, você vai perder a motocicleta. Então, não faça isso. Esse foi mais um vídeo para o Brasil em Duas Rodas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário, já que o comentário de vocês é muito importante porque fomenta vídeos bacanas com esse aqui. Deixe seu like porque o like de vocês sinaliza para o YouTube que o vídeo é importante e o YouTube sinaliza para toda a plataforma fazendo um broadcast dizendo que o vídeo é bacana. E claro, ative o sininho para receber notificações já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar vocês. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu site www.bazinho2rodas.com Lá você vai encontrar diversos artigos sobre motociclismo. Tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.